Em Cime Roar Ele deve derrotar em... Pra cá, depois de Enfian Pra cá que a gente segue? Eu acho que é Agora, eu acho que esse aqui é o fim Beleza, esse aqui provavelmente é o fim É onde a gente vai ter que ir, né? E o meu Max Repel acabou, cara Ele não acabou ainda Bom lá, parece que a gente tá com problemas E aí vai ter o filminho O Jake foi sequestrado Mais uma vez, enfim Vocês tão ligado, né? Na história Todo mundo lá tá assim Oh, agora vocês apareceram? Cadê? Ai meu Deus Vou ter que derrotar vocês Olha lá, agora ele vai ser sequestrado Mas na verdade ele não vai ser sequestrado, né? Salve pra Lelefera que tá ali O Marcos que tá andando ali O Thiago Maxil E olha o Professor aí Professor Salve pro Manassis Pedro Alves É nóis Vamos ver aí agora o que vai acontecer, né, mano? Caraca, velho O cara tá falando Ele fala muito Porque a gente descobre agora Que o cara é do Do time Eclipse, né? O Professor E o Thiago tá até empurrando o Professor ali Com a dancinha dele, velho Ai meu Deus Cara, o problema é que vai ter muito filminho agora Vai ter tipo esse filminho agora no No Do rolê E vai ter o filminho também Provavelmente de Tudo acabando E aí a galera voltando no tempo E resolvendo ali Enfim Vai ter muita treta ali Eu não sei se a gente vai poder jogar Enquanto a gente tá Voltado no tempo, né? Entre aspas, né? Provavelmente vai aparecer o Dialga E o Pauquia também, né? Mas, enfim Vamos lá Mano É muita conversa, cara É muita conversa Pelo amor de Deus Beleza, ó Galera Eles já tão indo embora Já tão metendo o pé E é nóis Ó, Lelefera perguntou Pando, aceita minha amizade, por favor Eu não aceito ninguém Que se eu aceitar uma Eu tenho que aceitar outra Se eu aceitar Se eu tiver que aceitar outra Eu tenho que aceitar outra Se tiver que aceitar outra Eu tenho que aceitar outra Então é melhor não aceitar ninguém Entendeu? Ó, o sol apareceu Tava seguindo a gente, né? E é nóis O Thiago Maxil Falou de Aceita meu presente Uma mega pedra do Stilix Eu já tenho, cara Não precisa se preocupar, beleza? Pode ficar com a sua pedrinha aí Ó, conseguimos uma mega key E é nóis Ih, rapaz Eu vou ter que substituir alguém Tá, vai no lugar do Espion Por enquanto, né? Beleza Vou ter que colocar Eu tive que colocar no lugar Do Espion ali Mas enfim Lá vai Professor Cypress E a musiquinha é da hora Musiquinha é da hora Absol Não lembro porque que eu uso o Absol nessa luta, cara Mas vai É o único que a gente tem mega pedra, né? No caso Night Slash Caraca Derrotou um ataque, velho Muito forte Incineroar Agora Suicune Bora lá Suicune Incineroar Ele deve derrotar com o Bubble Beam Ele deve ser derrotado com o Bubble Beam Pronto, ó Bubble Beam É, mais um Bubble Beam E acho que ele é derrotado A gente podia ter mantido Não, não Se bem que não Porque se a gente tivesse mantido o Chilix Provavelmente O nosso O nosso Chilix ia tomar muito dano Caraca Agora que eu vi que meu armário Tá todo aberto ali Mas enfim Opa, consegui uma Ice Fang Pro Suicune Vamos ver se tem algum ataque Que a gente pode colocar no lugar Aurora Beam Cara É tipo Aurora Beam Mas ele pode causar Flinch Eu vou colocar no lugar de Mirror Coach Ou será que não? Não sei agora Não sei agora Enfim, guys Eu vou colocar no lugar aqui De... Se bem que a Aurora Beam é 100% de Accuracy Ah, vou colocar no God Byte, cara É um ataque que... É outro tipo de ataque Que o Suicune pode ter Mas enfim Coloquei no God Byte Que é outro tipo de mordida Só que de gelo, né? Enfim, bora lá Trevenan Qual que é esse Pokémon também Que eu esqueci? Ah, Trevenan Beleza Vamos mandar um Aurora Beam Podia ser um Ice Fang também Ih, rapaz Vamos tentar usar o Ice Fang agora Só pra gente testar, né? Ice Fang Ó, o Ice Fang bateu ali um tanto nele Podia dar Flinch Então por isso que é interessante Ahn... E agora a gente vai derrotar ele com o último Ice Fang Beleza Derrotamos E maravilha Edge Slash Cara, esse é Edge Slash Eu sempre tenho dúvidas De como derrotar ele Porque ele tem muito escudo, cara Ele tem muita defesa Mas enfim Vamos mandar um Overheat Bater bastante, né? Pra ver se a gente consegue Derrotar ele de uma vez Caraca, ele se protegeu Vamos lá Outro Overheat Agora pegou Boa Derrotamos Derrotamos o Edge Slash Foi tranquilo Conseguiu uma experiênciazinha Vamos pro nível 51 E agora um Cinerade Ahn... Destroy the target's health Olha, isso aqui é legal Porque ele destrói a Berry Do... Do... Que o cara estiver carregando, né mano? Mas eu acho que eu não vou colocar Que bate muito pouco E porque... Se não... Eu já tenho dois ataques de fogo Se eu tiver um terceiro Tipo assim Eu não acho que compensa ter mais um Ah, eu vou mandar o Steelix agora Porque ele vai mandar um Pikachu E aí o Steelix vai ficar tranquilão Pegariga Pegariga Vamos lá Stone Edge Oh, o Pikachu esquivou, velho Bom, vamos lá Rock Slide O Pikachu aumentou a agilidade dele Tá com a velocidade absurda Tomou o Rock Slide Vamos lá Mais um Rock Slide Vai usar agilidade de novo Thunderbolt não afeta Steelix E... Oh... Aí a gente conseguiu Derrotar Nossa, ele ficou com a voz maior grossa Cês viram? É nóis Raidon agora Ahn... Eu acho que o Raidon vai perder pro Pyroir, né? Se não me engano ele é Metal Um dos primeiros de Metal, né? Não sei Ahn... Overheat É, ele é de pedra Na verdade Eita nóis Stone Edge Uh... Pyroir esquivou Beleza Ahn... Cara, eu acho que eu vou continuar, velho Hyper Voice, vai Eita, não acertou nada Ah, esquiva, 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 esquiva Beleza Agora a gente derrota ele com Overheat Ele tá... Ah, jogou com o Pokémon com menos vantagem E vai derrotar Ai, meu Deus, não derrotou Uh... Takedown Beleza, takedown ainda vai pra tankar Vamos lá, Crunch Beleza Conseguimos aí Salve aí pro Mr. Gipapum É nóis, mano Bom Conseguimos derrotar o Professor Cypress E é nóis Beleza, ó Conseguimos derrotar ele E agora conseguimos Ver o que ele vai falar Conseguiu uma... Deu uma chave pra gente Pra gente parar a bomba lá Mas parece que a bomba vai explodir do mesmo jeito Ahn... Ahn... E enfim Ó, meteram o pé Foram embora na navezinha deles Isso é terrível Ah, blá, 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 blá E explodiu Aí todo mundo ficou Eita nóis É tarde demais Já era Acabou Eita Eita Não tem nem como rodar a câmera Tá todo mundo no fim do mundo Todo mundo dançando no fim do mundo Eita nóis Olha aí, ó Apareceu De alga, né? Se não me engano E agora saiu o pau Que é